O lugar do meu pai está sempre a lixar O lugar do meu pai está sempre a lixar Manina, como é que vais? Que prazer, dá cá um beijo E a família lá em casa Há muito que eu não vos vejo E os animais lá na quinta Então o tempo é que vai a lixar Manina, como é que vais? Que prazer, dá cá um beijo E a família lá em casa Há muito que eu não vos vejo E os animais lá na quinta O tempo é que vai A égua da tua mãe E o cavalo do teu pai A égua da tua mãe E o cavalo do teu pai A torca da tua enado O porco do teu cunhado A vaca da tua prima Que eu vi na feira de gato O burro do teu avô É a rua da tua mãe É a cabra da tua filha E o cavalo do teu cunhado Obr decides a mão no te cunhado E a cabra da tua mãe E o cavalo do teu cunhado Això épra de gato É a cabra da tua mãe E as fede ou a tua mãe E as fede ou a tua mãe E as fede ou a tua mãe Amor do teu cunhado É a cabra de gato Tchau, tchau. Tchau, tchau.